Nathalia mente para Lúcio e diz gostar dele de verdade. César recebe um telefonema de Nicanor. Débora não consegue disfarçar e deixa a mesa do jantar. Ricardo tenta amenizar. César fica surpreso ao ouvir Nicanor dizendo que Nathalia é a próxima vítima de Samael. Ela se recusa a conhecer o apartamento de Lúcio. Talita fica aliviada ao saber que Estela está melhor. Guido pede a Lúcio para vigiar Nathalia. Nathalia conhece o apartamento de Lúcio. César raciocina sobre os fatos e desconfia que Lúcio seja o assassino. Nathalia segue conhecendo o apartamento do policial. César descobre que Lúcio e Samael Ela participou. A CIDADE NO BRASIL